Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vou ensinar vocês a como resolver essa questão de CPF cadastrado em muitos celulares. Hoje é dia 4 de setembro e hoje vou ensinar vocês um novo método que está dando certo, está comprovado, eu mesmo fiz para um inscrito meu, eu vou estar ensinando vocês a como fazer, na verdade o processo é bem simples, você deve seguir passo a passo. Lembra-se pessoal de se inscrever no canal que vai ter mais dicas aí para você estar resolvendo qualquer tipo de problema aí que venha ocorrendo no aplicativo do Caixa Tem, eu vou deixar na descrição o processo escrito tá, caso você fique com alguma dúvida vai estar todo detalhado aí na descrição, beleza? Então inicialmente pessoal eu peço a vocês desinstalam o aplicativo do Caixa Tem e instale novamente tá, para que eu vou fazer isso? Para simplesmente para ele voltar atualizado e ficar totalmente limpo, então simplesmente desinstalei o aplicativo, agora vou fazer o que? Vou segurar em cima do meu navegador ó, eu vou em informações do aplicativo, no caso de vocês você pode ir direto nas configurações ó, para quem não sabe vem em configurações, no meu caso eu posso pesquisar aqui, eu vou fazer simplesmente pesquisar app, eu vou na aba de aplicativos, gerenciamento de aplicativos e vou buscar o meu Chrome tá, no meu caso já está aqui ó, entrei no meu Chrome eu vou vir em limpeza de dados e vou fazer uma limpeza geral, limpar todos os dados, fiz a limpeza então de todos os dados, agora vou fazer o que? Vou limpar os caixas também, ok? Agora vou instalar o aplicativo do Caixa Tem novamente e vamos para o processo, vamos aguardar então a instalação do aplicativo, lembrando que você desinstalando e instalando novamente ele já vem atualizado, vamos aguardar, feito a instalação do aplicativo do Caixa Tem, vamos acessar então o aplicativo e vou preencher o meu CPF tá, vamos lá, preenchi meu CPF, preenchi o CPF, agora vamos acessar o aplicativo, vou em continuar e vou em entrar, lembrando pessoal, como eu tinha apagado todos os dados, o Google Chrome está zerado né, então vamos continuar e vamos fazer a liberação aqui, eu vou estar preenchendo meu CPF, agora pessoal, em vez de você colocar sua senha, você vai fazer o que? recuperar senha, vou digitar meu CPF, porém eu não vou estar indo até o e-mail tá, eu vou voltar e vou fazer o login novamente, vou voltar e vou fazer o login normalmente tá, então vou digitar meu CPF, aqui, enviei então o e-mail, porém eu não vou estar alterando minha senha, eu vou voltar agora, vou apertar o botão para voltar, agora vai perguntar o que? Sua sessão expirou né, agora eu vou reiniciar o login, agora eu vou acessar o aplicativo do Caixa Tem normalmente tá, como você não alterou a senha, você pode digitar normalmente tá, a sua senha padrão, não altere a senha, acessei com minha senha, agora ele vai pedir para mim cadastrar minha biometria, no meu caso eu não vou cadastrar tá, aí de vocês ele pode ir direto para o erro, chegou agora na mensagem de erro, o que que eu vou fazer agora? Simplesmente eu coloco em voltar, vou realizar meu primeiro acesso novamente e eu vou ficar repetindo esse processo, lembrando que eu demorei até 20 a 30 minutos, vai ocorrer erro de bloqueio, sempre que ocorrer o erro de bloqueio, você simplesmente atualiza a página até voltar a mensagem de erro do seu CPF, voltou a mensagem de erro do CPF, você simplesmente volta, vai lá em realizar primeiro acesso de novo, vai apresentar o erro, você volta, repete esse processo várias e várias vezes tá, até ele solicitar o SMS tá, para ativação do seu aparelho, cheguei nesse momento pessoal, agora eu já faço então a minha autenticação do meu aparelho, bom pessoal, por fim, eu consegui então liberar o meu acesso, para estar recebendo então o meu FGTS, e assim como eu disse né, basta você insistir, agora eu vou fazer a transferência, se gostou do vídeo pessoal, se inscreva no canal que eu vou estar buscando novas dicas aí, para quem não está conseguindo, até mesmo aquela nova mensagem de bloqueio, beleza? E é isso pessoal, até o próximo vídeo.